mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês aqui do sistema de arborização que foi feita aqui também com várias frutíferas e árvores plantado aqui a linha está dando prosseguimento aqui na um parquinho está abrindo aqui uma broca de um metro tá fazendo a caixa do conduíto e o canal para as fiação abrindo a caixa aqui no solo aqui é um buraco de um metro você tá fazendo aí a caixa de distribuição certo posso vai receber quatro refletor onde vai distribuir a luz então a minha toda essa área são dois postes e quatro refletores cada Beleza aonde a gente agradece o nosso pessoal nos fornece o material a mão de obra aqui para que me tome então a sua finalidade né que é atender as crianças com segurança e uma iluminação para a noite onde mais possa estar vindo também à noite para desfrutar esse momento de prazer das crianças nas noites de calor que nós temos agora então essa iluminação vai ser de muita valia para essas famílias que vêm aqui à noite é isso aí galera Toninho Maçom trabalhando nosso vereador da cidade aqui tá fazendo aí o serviço finalizando né Toninho e também já hoje temos a água a água que Jaú nos colocou também o nosso bebedor de água potável já está funcionando lá deveria estar mostrando também viu meu querido amigo Pedro vamos lá mostrar lá água potável olha que bonito que tá ficando o gramado foi o senhor que colocou também né o gramado já já nós só estamos fugindo a ver agora abrindo e a onda não tem grão vamos fazer um novo dia aqui certo olha que área os brinquedos os bancos instalados ó vários bancos para a família vim com a sua seus filhos e sentar deixar as crianças brincando e ao projetinho aqui ó é uma rampa para se caso vim cadeirante e aqui está ó olha que lugarzinho chique que ficou esse um bebedouro feito já inaugurado olha bem feitinho uma pedra de mármore uma cuba inox muito bem é uma água tratada da nossa cidade olha que força que tem se apertando aqui e aí é e é e é e é e é e é e é muito boa o espetáculo mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês aqui do sistema de arborização que foi feito aqui também com várias frutíferas e árvores plantado aqui vamos ver se eu chego na barranca do rio aqui venham comigo e aqui eu já tô invadindo o espaço e olha isso pessoal e legal né eu não vou descer lá embaixo que depois fica ruim para mim subir é mas olha que lugarzinho bom aqui ó descer aqui e lá ó isso daqui é uma boa terra matéria em decomposição é a famosa serra pilheira que fala né as folhas que caem da árvore que fica aqui no fazendo bonita em esse é o rio jaú ó pra quem não vê esse pó pra quem não conhece esse pó pessoal ó esse pó aqui ó vários se for aqui ó ainda aqui existe esse pó famoso se for vai até aqui ó a um aqui pertinho de nós aqui vou ver se eu consegui lá vamos ver se eu não vou afundar aqui vamos ver eu tô aqui em cima de uma árvore melhor não arriscar porque eu vou escorregar até escorregadio lá tentar mostrar pra vocês aqui vai o cipó mas opa tô caindo aqui o legal daqui galera ó que antigamente aqui era uma fazenda o tijolo da fazenda ó e aqui era fazendo conhecida como fazenda do assis deixa eu ver se eu chego lá e aí pessoal desci o barranco olha lá a altura e aqui é até onde a água chega na encosta olha como que é rico em serra pilheira aqui ó olha o mato as folhas secas olha cada bicho estranho essa é uma mata fechada e aqui tá ó o nosso cipó olha aqui ó olha onde ele vai ó tá vendo eu vou lançando ele ó que maneiro lugar não olha como que ele é o cipó pessoal quantos metros tem aqui cinquenta metros cinquenta metros cinquenta metros aqui tá feito a caixa e aqui tá feito pra tá colocando o poste já tá tudo pronto pra tá recebendo vai ser tipo essa daqui ó e aqui ele tá abrindo ó e aí 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 e aí